O senhor coloca a arma no chão, lava a delegacia e o senhor pega a sua arma aí, coloca a arma no chão, arma no chão, desarma aí, vai pra lá. Arma no chão, senhores, não é necessário isso, arma no chão, arma no chão, não, não, arma no chão, coloca a arma no chão aqui, vai conduzir o senhor para a delegacia, não. Negativo, 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 negativo. Coloca a arma no chão aí, gente, eu tô falando uma coisa pra você, eu vou pegar a presença ali e aí vai ficar velho. Pera aí. Coloca a arma no chão aí, pessoal. Caso, pelo que aconteceu aí, teve algum atrito entre as duas empresas e chamaram a polícia que se negou a atender o caso, certo? E queriam que proibir os vigilantes de tirar os valores, o numerário do caixa eletrônico deste local aí, as informações que eu também coletei lá no canal do Vigilante Cap, eu vou estar aqui na descrição. Chamaram a polícia que se negou a atender o caso, devido a ser um problema particular, de esfera particular, não era um problema de esfera criminal. E, consecutivamente, chamaram a guarda municipal que ia atender o caso. Os guardas municipais tentaram deter os vigilantes, queriam que os vigilantes se desarmassem e queriam conduzir os vigilantes à delegacia. Resumo dos fatos, os vigilantes não se entregaram, parece que estavam tentando chamar a polícia, conversar com a supervisão e tudo, porque não procedia. O procedimento que a guarda municipal estava fazendo estava errado. E, conclusão, a polícia não aceitou fazer boletim de ocorrência, até porque não houve atitude errada nenhuma dos vigilantes. E o erro totalmente, problema de cunho particular, administrativo, os vigilantes só estavam ali cumprindo ordens. Fique bem claro, quem fiscaliza, quem fiscaliza, autua, recolhe armamento, faz qualquer tipo de procedimento com o vigilante, é a polícia federal. Em caso de crime, se os vigilantes estiveram correndo em crime, ou matou alguém, ou está roubando, ou ameaçou alguém, fez grave ameaça a alguém, sequestrou, aí sim a polícia convencional, ou até mesmo a guarda municipal, está acontecendo um crime, qualquer cidadão pode prender a pessoa que está cometendo um crime em flagrante delito. Então, se o vigilante estiver em ato de crime, aí sim a guarda municipal poderia ter ir lá, prendido, autuado, recolhido a arma, até mesmo se houvesse resistência a usar a força, que não é o caso. Não estava havendo um crime. Havia uma denúncia, que não era nem de ato de crime, tanto que a polícia militar nem aceitou o caso, nem aceitou ir até a ocorrência. E a guarda municipal foi lá de boa vontade, mas agiram totalmente errado, despreparados, desconhecem a portaria 3233, tá? Desconhecem a lei que regulamenta a profissão de vigilante, que é uma lei federal, e não podem fazer o que fizeram, totalmente errado. Parabéns à polícia militar que recusou atender esse caso, parabéns à polícia militar que se recusou a abrir o boletim de ocorrência, e que sirva de lição aí para as guardas municipais de todos os estados e todos os municípios, se atentar à portaria 3233, se atentar à lei que normatiza a categoria de vigilância privada, tem que saber o que vai fazer. Você não pode chegar para qualquer um apontar a arma e querer prender, e não é assim que acontece. E parabéns aos vigilantes que tiveram cabeça fria, tiveram sangue frio, não ciscaram a fazer nada de errado, não tiveram nenhuma atitude agressiva, porque poderia ter acabado numa tragédia. Você acaba pegando um vigilante também que tem a cabeça quente, ou que pode estar um pouco despreparado, pode esboçar uma atitude errada, e viraria um pandemônio aquilo ali, ia virar uma guerra totalmente desnecessária entre irmãos, tá? Isso aqui eu não estou fazendo esse vídeo para criar nenhum tipo de rixa, nenhum tipo de intervírio entre as categorias, já falei que vigilante, guarda municipal, guarda portuária, polícia militar, civil, federal, forças armadas, todos nós estamos do mesmo lado, temos que continuar assim, na mesma luta. Só que todos os âmbitos também, tanto da segurança privada quanto da segurança pública, tem que se orientar mais sobre as leis, tá? Já significa aí o vídeo do que aconteceu, deixem aí as opiniões de vocês aí, um abraço, Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, sempre. Fui! Arma no chão, não é necessário, arma no chão, não, não, arma no chão, coloca a arma no chão, a gente vai conduzir os outros delegacias, não, negativo, 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 negativo. Coloca a arma no chão aí, gente, eu estou falando uma coisa para você, vou pegar a experiência dele e fica aí, mas vai ver. Vale, vale. 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 Amém.